Música Entre julho e setembro, a maior parte dos dias ao se olhar para o céu é assim, sem nenhuma nuvem. Esse período seco, sem chuva e com a umidade relativa do ar baixa é chamado de estiagem e gera alertas tanto para a saúde como para o meio ambiente. Nós estamos aí com mais de 30 dias sem chuva, estamos aí com a temperatura baixa durante a manhã, mas durante o dia ela esquenta, o sol fica muito intenso e a propagação de risco de incêndio está muito grande nesse momento. Então nós orientamos a população para que não provoque nenhum tipo de queimada, nenhum tipo de foco de incêndio, mesmo queima de lixo, para que se evite uma situação mais grave na cidade e na região de Campinas. E esses focos de incêndio não aparecem do nada, é preciso a conscientização da população. A maior parte desse tipo de focos de incêndio, eles são provocados, principalmente muitas vezes limpeza de terreno, as pessoas fazem a coleta do lixo, às vezes de terreno e depois vai até a fogo. Desde a última sexta-feira, a umidade relativa do ar em Campinas está um pouco abaixo dos 30%, o que já deixa a cidade em estado de atenção. Somente os idosos, as crianças, são os que mais sofrem nesse período. Então o objetivo da operação estiagem é exatamente esse, é você intensificar ações para minimizar os efeitos. Então é realmente a questão dos problemas respiratórios, você tem que se hidratar mais, você evitar fazer caminhadas, principalmente quando a umidade está muito baixa. Nesse período da faixa é 30%, do horário das 10 às 16 horas é o horário mais crítico. Quando você chega a duas horas da tarde é um horário que é praticamente insuportável você fazer qualquer tipo de exercício, atividade física ao ar livre. Então são medidas que você pode ir adotando, umidificar o ambiente e se hidratar bastante. São ações que você pode adotar. E há relação dos focos de incêndio com a saúde das pessoas que vai além da agressão ao meio ambiente. Quando você tem focos de incêndio, você tem um agravamento dos problemas respiratórios. Então é por isso que nós pedimos para as pessoas não ateem fogo e nenhum tipo de queima nem de lixo, porque isso vai atrapalhar e vai afetar de forma significativa a saúde de toda a coletividade. Para essa semana há uma possibilidade de chuva, mas para amenizar os efeitos da estiagem ela tem de ser significativa. Se nós tivermos uma chuva acima de 5 milímetros, será uma chuva muito boa. Você consegue interromper um ciclo de estiagem de mais de 30 dias. Se ela for uma chuva muito significante, você vai ter um reflexo apenas de uma semana no máximo. Essas variações de temperatura, essas entradas de frente fria, esse agravamento do frio, isso tem um reflexo muito forte na saúde das pessoas. Então isso consequentemente você tem problemas relacionados ao incremento, ao aumento nos hospitais.